Fala galerinha aí, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, ó, da maquina de cartão Cielo Mini Zip Então fica aí, que vocês vão gostar de saber, e vocês vão saber também como que ela vai sair gratuita pra vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, gente, como eu tinha dito, eu vim falar dessa maquininha de cartão aqui, ó, que é da Cielo Ela vem nessa caixa, né, ela chegou hoje pra mim, ela vem nessa caixa, nesse estojo, né E agora eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem, né, ó, um estojo Aqui não tem muita informação, né, aqui só tá produzida no Polo Industrial de Manaus É só um estojo mesmo Aí, gente, é... A maquininha, eu vou mostrar ela pra vocês E aí, gente, é... também, né, a gente tira aqui É... Tem um adaptador de cabo de carregador E o fio de carregador, né Esse aqui é o micro... micro USB, né O micro USB Que ainda não é o padrão C É o micro USB Que a gente usa Algumas outras maquininhas mais baratas Vem só o cabo Essa não Essa veio também O adaptador de carregador O carregador, né Na verdade E aí, galera, vem os adesivos também Vem esse adesivo aqui, né Com todos os contatos da Cielo É... E veio mais esse adesivo aqui Com as principais bandeiras que aceitam Só que, gente Ela não só aceita essas bandeiras aqui Ela aceita mais de 80 bandeiras É que, assim Algumas dessas 80 bandeiras Você tem que credenciar Você tem que... Depois que você já tem sua maquininha Você tem que ligar lá E... Conversar com a empresa Pra ver como que vai ativar essas bandeiras Na sua maquininha Só que esses aqui São os principais, né Que ela aceita E aí, gente Mostrando Ela pra vocês Eu... Eu vou ligar, né Esse modelo É o D175 Gente, o valor dela Ela é 118,80 Só que... Ela saiu gratuita pra mim Eu vou falar pra vocês por quê Né Porque vocês também podem conseguir E aqui, gente Ela ligou O teclado dela É um teclado físico Emborrachado Aqui Né, ó É o... Micro USB Né, de carregamento Aqui É o botão de liga E aqui dentro, gente Eu vou abrir pra vocês verem Até abriu O chip tava solto Aqui Aqui é o chip Né Vem um chip só Esse aqui, gente Ele é da Vivo, né Porque a Vivo aqui É um operador Que pega muito bem A conexão, gente É 2G, tá É Mas assim Pro trabalho da máquina É maravilhoso Né Funciona Perfeitamente E assim, gente É explicando Por que que ela saiu gratuita pra mim Eu sou consultor da Jequiti E aí a Jequiti fez Uma parceria com a Next O banco Next No qual Essa máquina me saia De presente Né E então Por isso que ela saiu gratuita Então se vocês tiverem interesse Em uma maquininha dessa É Gratuita É Vocês Façam o cadastro da Jequiti Abram uma conta no Next Né Não tô fazendo propaganda Só tô explicando Como que eu ganhei ela Tá E vocês podem solicitar Tá É O preço dela é 118 É 118 118,80 Uma coisa assim É Vocês podem parcelar Né Se vocês forem comprar E ela é de vocês Ela não tem aluguel Ela não tem É Taxas escondidas Ela tem as taxas que cobram É Que toda máquina cobra, né Por transação Que é 4,99% Tá Que na verdade é o valor Digamos que padrão Quase todas as máquinas Trabalham com esse 4,99% Que é uma quantia considerável Assim É Não é um valor tão baixo Mas também não é um valor tão alto Considerando que você recebe Em dois dias úteis Esse dinheiro E assim, gente Como eu disse A minha É Eu abri essa conta no Next No Next E assim O dinheiro Eu fiz o teste Eu passei Um X valor Pra ver se funcionava E tudo mais E esse valor caiu Direto na minha conta bancária Direto na minha conta do Next Tá Então Ela não fica É Retida ali Ela já vai direto Pra sua conta Caso você não tenha Uma conta bancária É A Cielo Ela te dá Uma conta digital Entendeu Que com essa conta digital Você Vai solicitar um cartão E você vai usar Esse dinheiro Você vai transferir Esse dinheiro Você vai sacar Esse dinheiro Em banco 24 horas Entendeu Então Se você não tem Conta bancária Você fica despreocupado Que você consegue usar A maquininha Sem problema nenhum E assim, gente Como eu disse Ela A taxa dela É 4,99% E você recebe Em dois dias úteis Né Que é uma grande vantagem Porque tem maquininhas Aí Que demoram mais Essa Tô voltando aqui Galera O celular Parou de gravar Sozinho E Eu ia Entrar Falando De como Que você recebe Dinheiro Esse dinheiro Ele Entra na sua Conta bancária Em até dois dias úteis Na sua conta bancária É Agora Já Se você for Utilizar ele Na sua conta digital Da Cielo Ele já é Exponível Na hora Tá bom Tanto no crédito Quanto no débito Esse dinheiro Ele fica disponível Na hora Vendeu Recebeu Como a própria marca Diz Né Nas suas propagandas E assim Gente É Vocês estão vendo Né Ela é Wi-Fi E via chip Ela não Emite Nenhum papel Nenhum comprovante Então É aí Que você tem que ver Se ela é ideal Para o seu negócio Ou não Se você precisa Imprimir Um cupom fiscal Ela não serve Agora Se o seu negócio For alguma coisa Mais assim Informal Então Ela Para você Seria ideal Né Ela Ou A conectada Com o celular Só que aí Né Essa daqui Ela te dá Mais liberdade Né E Essa daqui Ela envia o comprovante Via SMS Também Né É Na verdade Hoje em dia Poucas pessoas Precisam do comprovante Né Porque Acompanha tudo Pelo celular Mas Aqueles que ainda Querem Você consegue enviar Né Via SMS Para a pessoa Sem problema nenhum E gente Eu recomendo ela Eu recomendo sim Ela é muito boa Eu gostei Sabe Agora eu tenho Ela Eu tenho O mercado pago Também Vou utilizar As duas Porque Quanto a custo Benefício Em questões De taxas São bem parecidas Né 1,99 No débito 4,99 No crédito A lista Isso daí As duas Estão bem dizer Iguais Né Vamos ver Nos próximos capítulos Da novela Né Porque Vivem Tendo promoção E a concorrência É isso É aquilo Então galera Foi isso Se vocês Têm alguma dúvida Vocês Podem deixar Aqui nos comentários Que eu respondo O valor dela 118,80 Mas vocês Podem conseguir Gratuita Como eu expliquei E é isso Gente Curte o vídeo Compartilhe Se inscreve No canal E ajuda a gente A crescer Tá bom Tchau Tchau